Eu sou o secretário-geral que tem o meu nome na internet, sempre centenas de chamadas ao longo do tempo. E a maioria das pessoas que adeem ao PDR dizem-me isto. Primeiro, eu noto que pela vossa tem mais de 30 anos. Estou. 30, 40 anos. E dizem assim. E eu nunca me meti em política. Mas eu sinto que tenho de participar agora. Isto está mal e eu não tenho confiança nesta gente. E eu estou preocupado nos meus netos e com os meus filhos. Reparem nisto. E esta é a linha de força. Eu não estou a mentir. Vou dizer a verdade. Esta é a linha tendencial das chamadas de reforma de esforço. E as pessoas que nos frequentam são essas. Agora, queremos chegar às mulheres, que são as mais sensatas na nossa sociedade, e aos jovens. É o que nos está a fazer falta e é onde queremos entrar. Queremos todos cá dentro. Mas queremos dar uma prioridade particular a mulheres e aos jovens. As mulheres, porque nós estamos convencidos que elas vão ter um papel determinante na alteração de certas condutas sociais na economia e nos jovens, porque queremos dar o mesmo fato de expressa. Para uma dor de alma, devemos sair do país pela porta de trás. É uma dor de alma. Para uma dor de alma. É importanteater convencer. É ótimo.